Tem que vir peso pesado Um, dois, três, valendo Salve salve rapaziada que curte o funk original 100% de qualidade, BA na voz Salve salve família daquele jeitão, menor MR na voz E agora que 2018 é só novidade, certo? Daquele jeitão, ok produções, G-Soul, é mais ou menos assim, segura, segura Dinheiro domina, droga, diversão Doença azurave, dizia doutor doidão Despedidas dolorosas, desafia depressão Debochado, descolado, diferenciado Devido à disposição, desenrolava cifra Desde de menor diploma, de desacatar Deixava damas desejando, depois desaparecia Destino desonesto, defeito, demagogia Delegado disposto, denunciado, detectou Dividades setas, desvio de documento Desculpa, delata dificuldades Foi desejado Desculpa, delata dificuldades Do dólar diariamente desejado Destino desonesto, tudo com a letra só, daquele jeitão Original, tamo junto certo rapaziada Original naquele modelo, curte e compartilha Bia vai ver mais ou menos assim, ó 2018, a 4 de novidades, hein, ó Não dá do mar, na levada do vento Da melhor forma, curtindo o melhor momento Que os problemas da vida não existam mais Tudo mil maravilha, saúde, amor e paz Não dá do mar, na levada do vento Da melhor forma, curtindo o melhor momento Que os problemas da vida não existam mais Tudo mil maravilha, saúde, amor e paz O futuro brilhante, cheio de esperança Todo pobre e louco merece ter vida mansa Ouro e prata na balança, farturas e reais Chega de sofrer porque nós já sofreu demais Deixa a tristeza pra trás, mostra como é que se faz Sempre de cabeça seguida, ponta pra guerrilha, mostra que é capaz Acima de nós só Deus, esse não falha jamais MCBA na voz, se sentindo um bom rapaz Porque, acima de nós só Deus, esse não falha jamais MCBA na voz, se sentindo um bom rapaz Não dá do mar, na levada do vento Da melhor forma, dois Tamo juntão, certo MR Então, é nóis, pro original Itapê News Asso, sul no leste de São Paulo Vamos fazer os três, é, vocês